Olá, você está no canal Simplificando. Meu nome é Lucas e hoje vou falar sobre o Tilenolcínus. O Tilenolcínus é um medicamento indicado para o alívio temporário dos sintomas decorrentes de gripes, resfriados e sinusites, tais como congestão e obstrução nasal, coriza, mal-estar, dores pelo corpo, dor de cabeça e febre. É composto por dois fármacos ativos. O paracetamol é um analgésico antitérmico que reduz a febre atuando no centro regulador da temperatura no sistema nervoso central e diminui a sensibilidade para a dor. A pseudefedrina reduz a congestão nasal. A ação do medicamento é rápida e se inicia dentro de 15 a 30 minutos após a administração. Devido ao potencial tóxico do paracetamol em altas doses, e da grande variedade de medicamentos contendo este fármaco no mercado, principalmente os antigripais, é muito importante não fazer uso de outro medicamento contendo paracetamol enquanto estiver utilizando o Tilenolcínus. A dose máxima de 8 comprimidos diários também não deve ser excedida. Se ocorrem reações cutâneas como vermelhidão da pele, bolhas e erupções cutâneas, ou qualquer outro sinal de hipersensibilidade, ou ainda piora de problemas de pele já existentes, interrompa o uso do medicamento e procure ajuda médica. Considerando que este produto contém cloridato de pseudefedrina comum de seus princípios ativos, pacientes com doenças cardiovasculares, hipertensos, com doença arterial coronariana, com distúrbios de tireoide, diabetes, glaucoma ou função renal comprometida, devem utilizar este medicamento com cautela. Se você estiver grávida ou amamentando, consulte seu médico antes de utilizar Tilenolcínus. Este medicamento também é contraindicado em crianças menores de 12 anos. Tilenolcínus. 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 Tilenolcínus.